A nova temporada de 3 espiãs demais, o Totally Spies, estreia no canal francês Gulli e é um sucesso de audiência, tendo sido renovado já para uma oitava temporada. Um trailer em inglês foi lançado, mas ainda não temos data de estreia nos Estados Unidos e nem data de estreia no Brasil. Os fãs entram no hype, quando será que será anunciado a versão dublada de Totally Spies? E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd Sessão Limites. Eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes de entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a ser totalmente demais, assim como que a gente ia falar hoje aqui, porque hoje nós vamos falar de desenhos animados, nós vamos falar do Max, nós vamos falar do novo 3 espiãs demais, o Totally Spies, porque bomba, breaking news, eu estou gravando esse vídeo logo depois que saiu esse anúncio bombástico de que foi finalmente anunciada a data de estreia do novo 3 espiãs demais aqui no Brasil e vai sair primeiro pelo Max Streaming, aí sim, hein pessoal? Inclusive, vai estrear aqui no Brasil antes dos Estados Unidos, olha só esse plot twist. Então galera, pelo visto, a saga vai chegar a um fim, vamos finalmente ter aqui a versão dublada em português brasileiro, PT-BR, do novo 3 espiãs demais, a estreia foi longa e a antecipação dos fãs estava muito grande, a série animada já tinha estreado em francês, ali no canal Gully, estava passando ali os episódios da primeira temporada, já foi anunciada aí uma season 8, uma oitava temporada, e nada de ganhar a data de estreia para o resto do mundo, então era algo ali que a gente estava esperando sempre. E do nada, o que aconteceu, né? Vamos aqui explicar. Do nada, sem maiores rodeios, o Max Streaming liberou seu encarte mensal, todo primeiro dia do mês, o Max, não só ele, mas os outros streamings também, liberam ali o seu cronograma de lançamentos, o que vai chegar de novidade no novo mês, e, sutilmente, no finalzinho do encarte, temos ali 3 espiãs demais com data de estreia para chegar. Então pegou ali todo mundo de surpresa e quando a galera reparou, começou a compartilhar e espalhar ali a notícia. Vamos ver com mais detalhes aqui essa data, e já já a gente comenta mais. Então, na tela, ali a postagem vindo diretamente do Stream Max, o Max Brasil oficial no Threads, direto da fonte, eu vou ler aqui para vocês, já já eu comento mais, hein? Vamos lá, aqui, ó. Stream Max BR, Max Brasil, urgente! A lista de novidades do mês de setembro chegou, e, pasmem, teremos a estreia de Pinguim, novos episódios de Cidade de Deus, A Luta Não Para, que foi confirmado para uma segunda temporada, série brasileira, a continuação do filme. Hashtag M Awards e bola na rede com hashtag Champions League. E aqui vai estar o encarte na tela, tem aí os destaques, novidades do mês de setembro do Max, a gente vai ter ali vários lançamentos de filmes, séries, animações, e o que a gente está falando aqui hoje, né, são os lançamentos de animações ali no final, a gente vai ter Peppa Tamber ali no dia 2 de setembro, essa semana, MegaMente Domina, ali a série animada, e vamos ter Mundo de Greg, ali mais episódios, e, claro, né, 3 espiãs demais para estrear no dia 16 de setembro, então marca aí no seu calendário, dia 16 de setembro chega ali a primeira temporada de 3 espiãs demais, o Totally Space, aí sim, hein, pessoal. Então, ainda não temos um trailer brasileiro com a dublagem e tal, assim que sair a gente comenta aqui no canal e esperar mais informações. Mas essa aqui é a notícia, galera, o que eu acho sobre isso? Bom, é bem a cara da Warner fazer isso, anunciar o 3 espiãs demais pelo encarte, sem ainda trailer nem nada, deve sair ali uma semana antes, quando tiver para estrear e tal, a gente espera, né, para a gente poder ver ali. A Warner Brasil ali, a Warner, no geral, não tem investido muito em marketing de animações, infelizmente. Mas, apesar disso, é uma grande notícia essa chegada aqui do 3 espiãs demais, porque eu olhei nos lançamentos de setembro do Max americano, do Max em inglês, e não tem 3 espiãs demais ali. Então, vai chegar o Totally Space primeiro no Brasil do que nos Estados Unidos, mesmo já tendo o trailer lá, e vai chegar primeiro aqui. Então, é um grande momento aqui para nós fãs brasileiros. Aparentemente, eu deduzindo ao ver isso, o 3 espiãs demais é mais popular aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, para a Warner trazer primeiro aqui, o que não é de se surpreender, de tanto tempo que passou ali na televisão aberta. Passa até hoje, na verdade, o 3 espiãs demais no Sábado Animado, no SBT, mas passou por muitos e muitos anos ali na Rede Globo, na TV Globinho. Então, se tornou muito popular o 3 espiãs demais aqui. E, é claro, passou por muito tempo ali no canal Jetix e depois Disney XD. Eu não sei se chegou a passar na Nickelodeon em algum momento, ou na Disney, eu sei que teve a temporada produzida pela Disney. Nos Estados Unidos, o 3 espiãs demais foi a única animação que passou nas três grandes redes ali. Cartoon, Disney e Nickelodeon passou ali. Então, é uma série colossal nesse sentido. Mas já chega aqui no Brasil. Vamos ficar no aguardo de um trailer dublado, para a gente poder analisar ali e identificar as dubladoras. Vamos ver se vai retornar às vozes brasileiras. Vamos ver como é que vai funcionar esse lançamento. Eu imagino que vai ser a primeira temporada inteira. Então, já está para acabar ali a primeira temporada no Canal Gully. Entrou em pausa ali desde as Olimpíadas. E deve terminar ali. Não faltavam muitos episódios. Então, vamos ver como é que vai funcionar. E ficar no aguardo aqui. Se vai tudo direitinho, vai ter aí o lançamento tão esperado. Mas a espera acabou, hein, pessoal? Então, muito feliz aqui com isso. E eu vou estar ali reassistindo. Eu já vi alguns episódios ali em francês mesmo. Várias cenas. Eu vou ver com certeza ali dublado. Vou estar reassistindo e comentando aqui no canal com certeza. Mas é isso aí, galera. Essa aqui é a notícia, né? Em resumo, Novo 3 Espiãs do Total Spice ganha a data de lançamento no Brasil. Galera, deixa nos comentários. Se não de vocês estão felizes aí com a chegada do Novo 3 Espiãs de mais. Vocês vão assistir aí a série animada. Nada foi dito ainda sobre Discovery Kids. Deve chegar depois na televisão. Por enquanto, vai chegar primeiro no streaming. Então, fiquem ligados sobre isso. Já ia esquecer de falar. Então, deixa aí nos comentários como é que está o hype de vocês. Se vocês vão assistir aí o Novo 3 Espiãs de mais. E quem vocês acham que vão dublar as meninas? As mesmas dubladoras vão trocar as vozes. Deixa aí nos comentários. Mas é isso aí, galera. Deixa o like no vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal quem é novo, que ainda não é inscrito. Faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro. Se você gosta muito do canal, quer virar aí um patrocinador, patrocinadora, a apoiadora do nosso canal, então. O botão seja membro aí embaixo. Continua nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre 3 Espiãs de mais, Total Spice, Série Animada, Max, Streaming, Gully, Televisão, data de lançamento, e muito mais do que o nosso canal Nerd e Série Beats. É isso aí. Falou, galera! E até mais! E aí E aí E aí E aí